Vamos às notícias da capital federal, viajar para Brasília, conversar com Antônio Maldonado, que traz mais informações de lá, inclusive, está previsto para sair hoje o resultado do novo exame do coronavírus do presidente Jair Bolsonaro, Maldonado. Isso mesmo, Galina, bom dia a você, bom dia a todos que acompanham aqui o Jornal da Manhã. Essa é a grande expectativa do dia sobre esse resultado, o terceiro exame, que é o terceiro teste feito pelo presidente Jair Bolsonaro, desde que ele está isolado aqui na residência oficial da Presidência da República, o Palácio da Alvorada, que já tem 15 dias, hoje é o 15º dia de isolamento do presidente da República. As informações estão um pouco desencontradas em relação a essa questão do teste, Galina, mas há aí uma informação que circula aqui em Brasília de que o presidente teria já feito esse terceiro teste no final de semana e que esse teste deu positivo. Então, que ele faria um novo teste entre ontem e hoje para ver aí se ainda tem o coronavírus no organismo. O presidente Jair Bolsonaro está ansioso para poder voltar ao trabalho presencial lá no Palácio do Planalto, apesar de ter toda uma estrutura montada aqui no Palácio da Alvorada, para que ele mesmo isolado continue aí exercendo o trabalho, enfim, continue exercendo o cargo e despachando normalmente. Hoje, por exemplo, ele tem aquela tradicional reunião, às 5 horas da tarde com o ministro Jorge Oliveira, da Secretaria-Geral da Presidência da República, que é aí a principal, enfim, a agenda diária do presidente todos os dias, desde que ele se isolou aqui no Palácio da Alvorada. Ele tem feito essa reunião por videoconferência com o ministro Jorge Oliveira. Ontem ele saiu aqui, o presidente Jair Bolsonaro, saiu para cumprimentar alguns apoiadores ontem no fim do dia e disse nessa ocasião que, mais uma vez, voltou a defender aí a eficácia da cloroquina para a hidroxicloroquina no tratamento contra a Covid. Ele disse, inclusive, que os ministros Onyx Lorenzoni, da Cidadania, e Milton Ribeiro, da Educação, que anunciaram ontem que testaram positivo para a Covid-19, também estão tomando a hidroxicloroquina e, segundo o presidente, ambos se sentem menor graças aí, então, ao uso do remédio. O presidente, é bom a gente lembrar que, além de Milton Ribeiro, que é o novo ministro da Educação, Ionix Lorenzoni, da Cidadania, o ministro Augusto Heleno, do Gabinete de Segurança Institucional, e o ministro Bento Albuquerque, de Minas e Energia, também já testaram positivo, tal como o secretário de Comunicação do governo federal, Fábio Van Garten, que também já haviam testado positivo anteriormente, logo quando aquela comitiva presidencial retornou dos Estados Unidos, com diversas pessoas contaminadas. A grande expectativa, também, do dia de hoje, Kalina, outra grande expectativa, é em relação a um movimento que será feito pelo governo federal, que já vem sendo aguardado há muito tempo, tanto pela sociedade, quanto pelo parlamento brasileiro, que é a entrega de uma proposta de reforma tributária por parte da equipe econômica do governo federal. O ministro Paulo Guedes vai, às duas e meia da tarde, ao Congresso Nacional, entregar pessoalmente ao presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, ao presidente do Senado, senador Davi Alcolumbre, a proposta de reforma tributária do governo federal. Então, a expectativa é que a reforma, que é tão importante aí, para destravar e facilitar o pagamento de impostos no país, essa reforma comece, de fato, a andar ali no Congresso, ficou um pouco parada por conta das propostas voltadas à área da pandemia, que são prioridade, mas agora há uma grande expectativa de que a reforma volte, a reforma tributária volte a andar no Congresso e, enfim, seja aprovada aí nos próximos meses. Então, o presidente Jair Bolsonaro segue isolado aqui no Palácio da Alvorada. Se sair esse teste, o resultado desse teste ainda hoje, e o resultado for negativo, o presidente pode, inclusive, ser liberado pelos médicos para voltar a despachar presencialmente ainda nesta terça-feira, mas, de qualquer forma, a expectativa é que o retorno presencial de Bolsonaro ao trabalho ocorra ao longo desta semana. Bom, essas são as últimas notícias até o momento de Brasília, mas a Jovem Pan continua ao longo do dia trazendo as últimas atualizações de lá. Obrigada, Maldonado. Até a próxima.